Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado E se o Senhor tocar meus pés Ele esconderá pra Ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Totalmente Teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face E se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado E se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti E se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Totalmente Teu Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu toca a mim Tu toca a mim Tu toca a mim Tu solta o meu coração Tu vencerá em mim algum caminho mais Tu guia-me por Teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Sim, Senhor! Sondar o meu coração Descerá em mim algum caminho mais Seguirá-me por Teus caminhos Tua palavra é lâmpada para os meus pés Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quanto Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Tu tocar em mim Tu tocar em mim Tu tocar em mim Tu tocar em mim O meu Pai Este é o meu desejo O meu Pai Este é o meu clamor Eu jamais serei o mesmo Cante isso, igreja Eu sei o melhor Pra mim Eu sei Eu sei o melhor Pra mim E o que perdido foi Não se compara Com a vida divina Mais alto, mais alto, diga! Eu sei o melhor Pra mim Eu sei Eu sei o melhor Pra mim E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara Com o que há de mim Ele tem o melhor Eu quero te ouvir, diga! Eu sei o melhor 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 Uma nova história Deus tem, Deus tem, Deus tem Deus tem pra mim, eu creio Um novo tempo Ele tem, Ele tem, Ele tem pra ti Tudo aquilo que pedi Tudo foi Eu ouvirei, eu ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem, Deus tem pra mim Pra minha casa Para os meus filhos Para os meus pastores Ele tem Para a minha igreja Ele tem Ele tem Ele tem Para o meu Brasil Para o meu Brasil Para o meu Brasil Para o meu Brasil Eu ouvirei de sua boca Te abençoarei Oh Oh Uuuuu Celebre o Senhor! Celebre o Senhor, Minas Gerais! Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor E o Seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa, se entregou Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo O Deus é o Anoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o Xandai Santo de Israel, cruz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Jesus, Jesus Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Quando se rende? Eu me rendo ao Seu amor 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 Deus é o Anoel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o Xandai Santo de Israel, cruz do mundo Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Jesus, Jesus Galileu Jesus 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele, subsistido em forma de Deus Deus não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneiro E gritei o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se nobre todo joelho No céu, na terra E debaixo da terra Em toda língua Confeste Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Que a glória de Deus Seu, Jesus Cristo é o Senhor E a glória de Deus E a glória de Deus E a glória de Deus Jesus Cristo é o Senhor Jesus! Gabriel! Jesus! 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 Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Jesus! 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 Heu! Vem saltando sobre os montes de Jerusalém Eu sou, sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Ele vem, vem saltando sobre os montes de Jerusalém Eu sou, sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória Eu sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Eu sou teu templo, teu sacrifício O teu altar vem queimar em mim Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus tem amor Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus tem amor Caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus tem amor Caia fogo no céu Caia fogo no céu Caia fogo no céu O Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra eu fiz todas essas coisas Responde-me, Senhor Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste tornar o Seu coração para trás Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo Caíram sobre os Seus rostos e disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Porque oscilam em Seus pensamentos Não exige um Deus como nosso Deus Levante as Suas mãos e declare Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Não exige um Deus como nosso Deus Ganha fogo Ganha fogo dos céus Queima este altar Mostra pra este povo Que é Deus Ganha fogo dos céus Queima este altar Ganha fogo dos céus Queima este altar Ganha fogo dos céus Queima este altar Ganha fogo dos céus Ganha fogo dos céus Ganha fogo dos céus Ganha fogo dos céus Quem é o Senhor é de nós Ganha fogo dos céus Ganha Ganha fogo dos céus Ganha fogo dos céus Mais alto! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume, aumenta o barulho! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Levanta as suas mãos, levante a tua voz, aumenta o volume! Eu sigo pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias, eu vejo o Teu amor Vamos! A alegria do Senhor é a nossa força 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 Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração A alegria do Senhor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Alegria do Senhor Aumente oólulo Alegria do Senhor Aumente oólulo A nossa força, a nossa força, a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força O universo chora, o sol se apagou Ali estava o amor, o Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou o seu respirar Em trevas se encontrou Seu grande amor Para sempre Ele vive Ressuscitou 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 Aleluia Salvação e glória Honra, poder, majestade Pelos séculos e séculos Digno é Digno é Onde está o norte A sua vitória Ele ressuscitou Vivo, vivo, vivo Vivo Cantamos Cantamos, Aleluia Cantamos, Aleluia Cantamos, Aleluia Onde está o norte Cantamos, Aleluia Cantamos, Aleluia Cantamos, Aleluia Onde está o norte Cantamos Aleluia O reino venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O reino venceu Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A CIDADE NO BRASIL Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa. Para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em Tua casa. Para sempre, para sempre, Seu amor me sustenta, nas minhas fraquezas. As minhas fraquezas. Senhor, Tua graça me sustenta, Senhor. 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 Senhor, Sua graça me basta Senhor, Sua presença me sustenta Senhor, Sua graça me basta Senhor, Sua presença me sustenta 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 Dora minha vida, tudo é Teu Dora minha vida, tudo é Teu Os Seus sonhos são maiores do que Teu Os Seus carinhos vêm mais altos do que Teu Dora minha vida, tudo é Teu Dora minha vida, tudo é Teu O que Deus, Deus? O que Deus, Deus? Dora minha vida, tudo é Teu Dora minha vida, tudo é Teu Dora minha vida, tudo é Teu O Teu reino esteja feita Tua vontade Minha vontade já mexeu 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 Toma a minha vida, tudo é Deus Os teus olhos são maiores do que o teu Os teus caminhos bem mais altos do que o teu Toma a minha vida, tudo é Deus Toma a minha vida, tudo é Deus Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação, tu és Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados, tu és Ninguém é como nós temos Ninguém é como nós temos Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Diga! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação, tu és Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos Tu és a paz para os perdidos, tu és Ninguém é como o nosso Deus Vem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Aleluia Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Aleluia Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Aumenta o volume da tua voz, diga Ninguém é como o nosso Deus Mais alto, mais alto, mais alto Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer Aleluia! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Quantos creem? Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Eu creio! Grandes coisas são por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Vão acontecer aqui Acontecer aqui Acontecer aqui Vão acontecer aqui Sim, Jesus, nós cremos Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir Nós cremos que a glória da última casa será maior que a primeira Se você crer nisso, faça barulho Que a glória da última casa será maior que a primeira Leva-me, leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós O caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Que nos faz Cantos como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Lá da lei do sangue de Jesus Tocos, mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para mim Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Que nos leva dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Quanto sou livre Eu sou livre Sim, Senhor Sim, Senhor Nada além do sangue Nada além do sangue Que nos leva dos pecados Que nos leva dos pecados Que nos leva dos pecados Nada mais, nada mais caralho Nada mais caralho Se neste sangue Nada mais caralho Nada mais caralho Nada mais caralho Algo mais caralho Sim, neste sangue Nada mais caralho Mais algo caralho Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou-os sobre si Que nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados 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 Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Você há com ele Seu amor vou me entregar Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Os teus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que o vinho Os teus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu noivo entrar Você há com ele O seu amor Vou me entregar Eu vou deixar meu noivo Eu vou deixar meu noivo Eu vou abrir o meu coração, eu vou, eu vou deixar meu doido entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu doido entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu doido entrar, eu vou, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu doido entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou, eu vou deixar meu doido entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu doido entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tu amecer, me sustenta e me guarda. Tu amecer, Senhor. Fiel a mim. 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 E ao seu amor vou me entregar. Me entregar. Me entregar. Me entregar. Entrega Entrega Ao seu amor Entrega Ao seu amor Ao seu amor Ao seu amor Não é Tu és Uma porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Tu és a minha porção Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Dos dias de tripulação Oh Oh Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei Eu sei que em seus braços Eu encontro Eu encontro Oh Oh Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o seu fruto O mesmo Mesmo que não haja alimento nos campos Eu me alegrarei em ti Fluor Oh Oh Ainda que a figueira não esconde A vida já me dera o meu seu rosto Mesmo que não haja alimento Eu me alegarei em ti A ilha que a figueira não Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegarei em ti Aleluia, ele é a nossa alegria Aplauda ele bem forte, amado Deixei os céus pra me encontrar Aquilo é o seu lugar O amor assim, o mundo da conhecida Aquela cruz se revelou O tempo era me alcançou O amor assim, o mundo da conhecida No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Correu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu vai ser Jesus, Filho de Deus Levou sobre si, peinado e dor Venceu a morte e ressuscitou O amor assim, o amor assim O amor assim, o mundo da conhecida O amor assim, o mundo da conhecida Encheu a morte, ressuscitou O amor assim, o mundo não conheceu No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória correr em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado em meu destino Seu nome é santo, poderoso E não há nada E a paz nosceu ao amor A cruz de lito 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 O amor Eu vou abrir teu coração Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Vou celhar com ele Ao seu amor vou me entregar Entrei no meu jardim E os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Entrei no meu jardim E os meus perfumes Para te dar Uma noiva minha E os meus perfumes E os meus perfumes E os meus perfumes Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar 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 Assim diz o Senhor Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele se arei E com ele se arei E com ele se arei Entrei no meu jardim E os meus perfumes Para te dar Oh noiva minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Ó noiva minha Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o rio Os teus perfumes são suaves O teu amor melhor do que o rio Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido entrar Eu vou deixar meu doido entrar Você há voler o seu amor O meu entretén Amém. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou me entregar Você irá como Ele Com o Seu amor Vou me entregar Vou entregar o Seu amor Jesus Preferir ir atrás das minhas paixões Construir os meus próprios palácios Fui Atrás Da minha própria fama Atraído Pelo brilho Desse mundo Mas Agora me Levanto Perquei contra Ti Estou de volta Estou de volta Estou de volta Estou de volta Estou Ao primeiro Amor Estou de volta Aqui estou Ao primeiro Amor Estou de volta Aqui estou Ao primeiro Amor Estou de volta Aqui estou Aqui estou Aqui estou Meu Pai Aqui estou Aqui estou Meu Pai Meu Pai Ao primeiro Amor Estou de volta Aqui estou Amor Estou de volta Aqui estou Meu Pai Meu Pai Aqui estou Aqui estou Meu Pai Alguém disse que o coração do homem é pequeno demais pra ter muitos amores O coração do homem só cabe um grande amor E esse amor se chama Jesus Cristo Filho de Deus O Cordeiro de Deus Tenho porém contra ti Que deixaste o primeiro amor Brasil Você deixou o primeiro amor Mas agora é hora de voltar Fernandinho Eu tenho porém contra ti Que deixaste o primeiro amor É hora de voltar Vocês estão cantando Estão dançando Estão pregando Estão gravando Estão fazendo tudo Estão fazendo tudo Mas eu estou do lado de fora E eu disse Eis que estou a porta e parto Eis que estou a porta e parto Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Ele diz Eu também quero entrar Eu quero entrar Eu quero entrar Ao primeiro Amor Estou de volta Aqui Eis Deus e Senhor Ao primeiro Amor Estou de volta Aleluia Estou de volta Aqui Aqui estou Aqui eu estou, meu Pai Aqui eu estou, aqui eu estou, meu Pai Ao primeiro amor, estou de volta, aqui eu estou Ao primeiro amor, estou de volta, aqui eu estou Ao primeiro amor, estou de volta, aqui eu estou Aqui eu estou, aqui eu estou, meu Pai Aqui eu estou, aqui eu estou, meu Pai O novo caminho aparenta O novo sonho pra sonhar, o deserto não é o meu lugar A nova vida ele prometeu, a toda aquele que me ele tem O mar, a nossa frente se abrirá Nova criatura sou, velho homem já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura sou, velho homem já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Novo caminho para andar Novo sonho pra sonhar O deserto não é o meu lugar O deserto não é o meu lugar O deserto não é o meu lugar Nova criatura sou, velho homem já morreu Vou dançar naquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva 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 Dança, dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança, dança 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 Dança, 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 dança Queremos mais de ti, Senhor No teu rumo, não já estou Vamos! Jesus é rei Me confissou Me libertou Para viver uma nova história Jesus é rei Me confissou Me libertou Para viver uma nova história Grito Jesus é rei Me libertou Para viver Jesus é rei Me confissou Me libertou Para viver Jesus é rei Me confissou Me libertou Para viver uma nova história Jesus é rei Me confissou Me libertou Me libertou Para viver Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo Vamos cuidar o mundo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.